Música Fala aí galera, Blaise aqui pra mais um vídeo de Battlefield Sim, eu tô começando a jogar o game Tipo, véi, vou jogar hoje o Battlefield E vamos lá, eu tô indo na dicas de vocês Como vocês podem ver, olha só a beirazinha, tá de outra cor E ai meu Deus do céu, ih, matou meu amigo Matou meu amigo, ai, cocei no nariz Peraí, vamos lá, eu tô aqui com a EK A EK, todo mundo usa a EK Ô, ô, cara, tudo bem? Todo mundo usa a EK, então eu pensei Por que eu não posso usar? Aí eu pensei de novo, véi, por que eu não tenho liberado? Aí eu pensei mais ainda, disse, bom, vou jogar Então estou aqui Ô, 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 cara, não, 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 atira, não, atira Não, não tem ninguém lá Cuidado mais Volta aqui, volta aqui, matei, mas morri Matei, mas morri, então esse aqui já é uma evolução Do Nob um pouquinho mais evoluído, sabe por quê? Não sei, na verdade eu não sei por quê Mas, tudo bem Ah não, já estou perdendo Ah, eu entro no server O server, eu sempre caí no tipo que está perdendo Mentira, gente, você está ganhando Você está ganhando, não, vou ajudar a capturar aqui Ai, ai, joguei a granada para algum lugar Se matar alguém, ela é milagrosa Não matou ninguém Não matou ninguém Eu vou vir, vou ruxar por aqui Vou matar todo mundo Olha o cara lá Olha o filho da mãe Ah, ele tomou um tiro na cabeça Que injusto Ô, 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 ô Ele deu o pé Filho da mãe, vem, vem Bota a cara, bota a cara Ah, é assim Toma Ah não, Miranda não mata Miranda não mata É assim mesmo o jogo É assim mesmo o jogo Morreu, bem feito Vem me salvar Vem me salvar, cara Diz que tu me ama Ele não veio me salvar Ele não quis ir me salvar A nossa amizade Ele jogou no lixo Tudo que a gente tinha passado junto Aquele treinamento Aquele treinamento Vamos lá, vamos ruxar aqui O cara tá aqui Ai, ai, morna, morna, morna Morreu, morreu Tirou na cabeça, S2 Agora tá bom Agora a gente vai matar todo mundo Tá favorável Ah, tem um cara lá no fundo Mas nem ferrando vou acertar ele Vamos pagar a luz Partiu pagar a luz então Porque no escurinho tudo rola No escurinho tudo rola Até esse cara morrendo Vai, cara, eu te salvo Porque eu sou teu amigo Vamos lá Vamos ruxar Vamos dominar aqui O cara ali Ai, ai, ferrou, 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 ferrou Meu Deus, como ele não me matou Ele tem compaixão Ele morreu Por causa dessa compaixão Caraca Caraca, eu tô jogando bem Eu tô emocionado Eu tô emocionado Eu tô jogando bem Nossa, eu vou até Oi Eeeh, tô jogando bem Vem cara, eu te salvo 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 seu teu amigo Sabe que eu sempre vou te salvar Provavelmente eu não vou mais salvar ele Nessa partida Mas Vamos deixar ele acreditar, né Tirar aqui E vamos vir mirandinho Porque o cara tá vindo aqui O cara tá vindo aqui e morreu O cara tá vindo aqui e morreu Meu Deus Tem mais tiro Ô, morre aí, cara Morre aí, boa Cara, a gente matou todo mundo Que novo, cocei no nariz Vamos lá Ah, pegaram a C, cara Eu não gosto que peguem a C A C eu sempre digo que é minha Poxa Toma lá, tiro Ah, meu Deus, cara Por que tu cimentando na frente E eu sei correndo Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Eu vou correr atrás dele Morra Morreu Morreu Passei a faca no ar Sabe por que eu passei a faca no ar Porque quem passa a faca no ar É assim, ó É, quer dizer que é pro player É pro player Mentira Mentira Olha só, vocês tão vendo na arma Algo de frente Tem o meu logozinho, cara Eu me emocionei Eu disse que eu Eu comecei a jogar direito Esse jogo Eu peguei o batomfídeo esses dias E disse Não Eu vou Eu vou terminar a munição da arma Isso que eu falei E vou jogar de pistola O cara não morreu Ah, sério isso, cara Alguém me dá munição aí Por favor Toma Ai, ai, ai Tô ferrado Tô muito ferrado Onde é que eu acho munição aqui É uma arma Ah, não Ai, ai, ai Caramba Tinha o cara do outro time aqui Ó, me dá o teu kit aí Caraca Ele tá de famas Não é famas não Toma Que caras ele tem aqui Ele é engenheiro? Ah, ele é engenheiro Então é legal pra fazer isso aqui, ó Pera aí Pera aí Onde é que tem? Onde é que tem as crianças aqui no buraco? Cadê as crianças do buraco? As crianças do buraco não estão aqui Vamos lá, mãe Toma esse tiro Otário Não morreu? É, tá de zoa, né Vai Matou agora Agora matou Ah, não Eu achei que eu tinha ajudado a matar aquele cara É meu objetivo de vida Caçar ele agora Porque, cara Ele não tá morrendo É sério isso? O cara tá onde? Eu não sei Poxa Cara, eu tô de bazuca Eu acho muito sacanagem Eu tô de bazuca Aí eu vou criar um kitzinho aqui no chão Ah, isso aqui não é um kit médio Ô, ô, ô Cadê o cara que tá atirando em ti? Pera aí, tá aqui? Não, tá aqui Toma Não, 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 não Ô, dá onde, cara? Eu sabia que ele tava atrás Vocês têm que acreditar em mim Vocês viram? Eu olhei pra trás assim Tipo, ó, tem o cara aí Mas alguma coisa em mim Diz assim, não, não tem Olha, 6 barra 3 Cadêzinho de 2 Ó, cara Ó, cara Tô, tô Nossa Se nessa partida eu jogar bem mesmo Tipo, bem Sério Eu quero o like de vocês E o compartilhamento Se eu jogar nessa partida bem E tiver bastante like Eu vou trazer Battlefield Toda quarta Mas sério mesmo Se tiver um grande apoio Você tem que ter grande medo Tipo, grandão Eu vou trazer Battlefield Toda Ai, toda Filho da mãe Gordo Quando eu começar a jogar bem também Eu vou tentar fazer Cadê da delícia Nessa delicinha aqui Ô, filho da mãe O cara tá aqui Sério isso Really nigga Ai, granadinha Corre Morre, 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 morre Saca a pistola Ai, ai, ai Ferrou Ferrou Cara, eu te curo Eu te curo não Eu te renasço Ó o papelzinho ali O lixo Isso aí Cara, me dá munição Obrigado Ah, tem outro aqui Boa Todo mundo se Isso aí Isso daí Todo mundo é verdinho Isso aí Porque todo mundo faz parte do meu time Todo mundo faz parte do meu comando Não é comando Todo mundo faz parte do meu esquadrão É ali, ó Todo mundo é mito Todo mundo se ajuda Opa, o cara rushou O cara rushou ali Opa Toma Toma headshot aí Sai correndo Sai correndo Ai, meu Deus do céu Não, não, não Não vou ir Ali você vai morrer Tô falando Ah, cara Os caras não escutam o que eu falo Opa, não é ninguém Ah, isso aí é alguém sim Poxa, cara Fiz um double kill aí Fiz Nossa, não Foi tiro na cabeça Tinha que tinha sido double kill Filha da mãe Como por trás Me revive aí, cara Me revive Eu tô aqui Você vai me reviver Obrigado Quem é do meu esquadrão é foda Todo mundo se revive Olha ali Eu tô como 10 barra 4 Ali Cadê de 2 Dá licença aí, tio Deixa eu vir pra aqui Pra baixo Os caras tão vindo lá no fundo Oh, 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 oh Eu vi o cara Olha lá no fundo Toma na cabeça Ali tiro na cabeça O cara não morreu Deixa eu sair correndo aqui Que eu vou descer aqui Pera aí Vou descer Ali Ajudei a matar Isso aí Vamos ruxar, cara Vamos ruxar Que ninguém, cara Como é que tu morreu Vamos lá Vem Vai, cara Ah, não Não, 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 não Filho da mãe Não vai me matar, não Não vai me matar, não Tô ruxando se mexer Cara, ele tá aí Cuidado Cuidado Ele tá aí Tô falando, velho Tu vai morrer Olha só Ele tá sem vida E tá ruxando Nossa, ele morreu Ele morreu Ele morreu, cara Bota a cabeça Filho da mãe Ah, não quer mais botar a cabecinha Então tá A relação esfriou Ai Como vocês são bobos Tão maliciando tudo que eu falo Tem um cara aqui Não, não, não Tá de mim Toma Toma Double kill Acabou a munição Acabou a munição Agora corre Acabou a munição Agora corre Não, vocês não vão levantar a bandeira Essa bandeira vocês não vão levantar Filho da mãe Pegue o kit médico Pegue o kit médico Peguei É a EK? Não sei É a EK Eu não conheci minhas armas Só sei que a EK é o poder A EK é a vida Isso que me disseram Aí depois que falaram isso Comecei a jogar bem Tá meio estranho Ô, a gente vai ganhar? A gente vai ganhar? Tá contou quanto? Ah, não Eu tava indo bem Eu ia fazer cadente 3 Por quê? Por quê? Me revive alguém Me revive Por favor Ah, não Não, 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 não Não, não, não Não, cara Eu quero cadê de 3 Por favor Cadê o cara que tava aqui? Não, sai, sai, sai Eu vou matar ele Ah, não foi cadê de 3 Foi de 2 Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo Não se esqueça de like Por favor, não se inscreva no canal Se inscreve no canal E se tiver muito like Tipo uns 600 Quase 700 Pra ser gananciou Vai ter Battlefield Toda quarta Então Conto vocês com esse apoio Quem não é inscrito Se inscreve no canal Espero que tenha gostado E até mais Ah, você tava esperando Eu fui, né Eu tô ligado Tchau Tchau Obrigado.